Ó pessoal, ó a seca aqui do Nordeste Ó, tudo seco, barreiro secando Mãe ali pegando água Que tá secando aqui, ela tá pegando ali de cima Que aqui embaixo tá mais lameado Aqui é, ó, eu tô pegando água Não, me dizer não, porque a água tá grossa pessoal Ó, a água tá grossa demais Ó a punhinha que vai ter, ó Ó, abanar o outro Ó pessoal, ó Ó, a água A água tá grossa demais pessoal Os gatos, os gatos, os gatos As vaquinhas paparim bebendo essa água dessa qualidade Não tá dando certo não Ó, todo cheio de lama Tá vendo? Acerca da Nordestina com o Mato Cabo Aí aqui ó, é assim ó Caipira tem que ser assim ó Lata na cabeça, rodinha na cabeça Lata na cabeça Agora primeiramente vocês vão fazer assim Vocês vão dar uma curtidinha Dando um joinha Inscrevendo no canal E clicando no sininho É pra poder nós Nós ter força de botar essa lata da água na cabeça Ó E acabar Ainda precisa dançar o xinhinhã Com essa lata na cabeça Assim ó Ui Aí bota assim ó Ui Agora aqui é assim pessoal É cai mas não cai viu Aqui é desampada Aqui é uma rampa E assim a gente esfregando É sofrida A vida nordestina é sofrida pessoal Mas é tão feliz a gente assim mesmo Esse sentimento Só o ouro É bom demais Coisa que deu pra dar a gente A gente recebe com prazer Não Questão de vida Eu vou subir por aqui Paulinho Ai Tu e T competition É xininhinho xininhinho É xininhinho xininhinhinho Viu Ha ha É porque eu tô muito O ouro do meu irmão é tonto Eu não tô muito afinada não Não ia dançar o xililico aqui, a fechada Aí pessoal, bora ali para a sombra Que o sol está quente Aqui é assim pessoal A questão, a gente não sabe o que vai haver em vez Se não vai haver, o que vai haver Mas a gente tem que olhar as experiências do mais velho Aí, pela experiência que eu estou pegando do mais velho Eu digo que esse ano vai ter em vez Vamos ali para a sombra, Paulinha Que eu vou dizer um bocado de experiência Que meus avôs sabiam E sabiam se aquele ali ia ver em vez ou não Aí eu conto a vocês Aí, Paulinha assim Olha, uma prova Dá para pegar ali? O que dá? O pé de dia é rico, o carrego Ó, o carregado de vagem, olha Tá vendo? Ali é uma prova Ali também, olha Tá vendo? Ó o carregado dele Tá carregado de vagem Ali, quando tem isso aí É porque vai ter em vez E também, olha Meu pai tirar a experiência também era assim Aí, burando de cheiro Quando pegava também, tinha em vez também Meu pai tinha essa experiência E sabe qual era a experiência melhor que o pai tinha? Era a cupira Ele, quando eu ia tirar uma cupira Ele achava Quando eu estava blocando Fazendo a água Ajeita a terra para plantar, sabe? Aí vai Vinha Achava umas cupiras Ele ia deixar Quando era em outubro Para novembro Até dezembro Ele tirava E metava Ele tirava essas cupiras Para ver se o inverno era bom Ou era ruim Também As crianças precisavam E metam cupiras Você sabe É medicinais Até para bom Para ficar de coisa Até para dor de ouvido Aí vai Aí vai Ele vai Olhava Quando era Quando ele tirava a cupira Que ia espremer O flavuzinho dela Não tem as camuquinhas Cheias de mel, né? Quando ele ia espremer Quando era mel Aí o inverno ia ser bom Mas quando era água Às vezes era água, paulinha As camuquinhas dela Aquele flavuzinho dela Era só água Não tinha nem um pinho Nem mel Aí aquele O inverno ia ser ruim É porque eles estavam Estavam guardando a água Para o futuro Tá? O bichibu Sabe das coisas Adivinha Aí vai Era ruim o inverno E quando Quando eu tinha Dava mel Aí o inverno era bom E havia inverno E era muito E aqueles capuchus também Não tem aqueles capuchus? Capuchoeiro Que a gente Entende? Tem um vídeo aí Que nós fizemos E clicando, né? Uhum Jogando pedra E correndo Vamos postar um vídeo Eu vou deixar aí O carro Mesmo aqui Um recantinho do vídeo Aqueles capuchus Tá cheio de mel Bem cheio mesmo É porque o inverno vai ser bom E quando não tem mel É seco E a gente Tira e nada Só capuchus Só firmei Mas não tem não Não tem como ter o inverno Era um bocado De experiência Que meu pai fazia Tinha aquele da pedra de sal De Santa Luzia Do dia de Santa Luzia, né? Aí Esse rapazinho Botava pedra de sal Aí quando derritimos Esse no outro dia Escorrido Porque ia ter enxento Dá enxento Nas coisas No riacho Era assim E a flor No mandacaru também A flor no mandacaru Quando florava Quando florava Por exemplo Você viu a flor hoje Não dava três meses Era na costa Era três meses Daqui a três meses Que é inverno Aí a água No chão E o juazeiro também Quando bota muito Que carrega Aí você vai Marca Três meses Três meses Ele só cai Na chuva Você vê Bem Bem verdinho Ele carregadinho De juazinho verde Aí você Pronto Vai ver inverno Daqui a três meses Vai ter muito água Porque Ele na caída dele Quando ele está maduro Eles caem Aí na caída dele Eles só caem Com muita chuva Aí já é A natureza já adivinha Já é colegado Para a natureza Isso aí E aqueles caboré também Quando aqueles caboré Faz aqueles ninho Aqueles ninho Aqueles ninho não Aquelas casadeiras Aqueles buracos Não tem buraco Nesse faz numa baixa É porque não vai haver inverno E quando eles fazem Tem a vez Tem algum montinho de terra Que eles fazem lá em cima Do montinho de terra Aqueles muruduzinho Né Eles fazem lá em cima Porque já é adivinhado Que já vem enchente Não de Estar com as casinhas deles Aí vai haver inverno também É a mãe O pai João Ou a mãe Joana A mãe Joana de Barro Ele Quando a portinha dele Está virada Para o sul É porque vai haver inverno É muito inverno Então está virada Para o norte Não vai haver Deixa eu ver É quando aquela Aquela mucunã também A mucunã é uma parreira Né Ela tem um chipó O pé da mucunã Ela é Que é uma rama Aí você corta assim Uns três palmas De rama Corta no lado Corta no lado Aí você bota assim No ouvido Você Vê o chiado da cachoeira Todinha Enchendo E se você não ver nada É porque não vai haver inverno E o inverno vai ser pouco Se haver é pouquinho E se você ver aquele chiado Assim com quem é Uma cachoeira Que vem Arrastando tudo Que vem botando Aí você escuta A cachoeira toda Dessa rama Dessa rama De mucunã Que vai haver inverno O O A batata de tiú Você pega uma raminha Um pedaço da rama Você Bota Uma batata de tiú Você pega Arranca a batata de tiú Com um pedaço da rama Dela Aí você atrepa Assim na Na casa Assim no skype Deixa lá Aí se ela Ela brotar E sair Enlinhando Andando A rama Crescendo a rama Se linha no skype Porque vai haver inverno E se ela Murchar E não Ficar só aqueles brunhinhos Vem pra baixo Aí não vai haver inverno Também não Aí um bocado De experiência Pra fazer Meu filho No ano Que tinha pré-á Recordado com Deus Porque no ano Que existia pré-á Aí vai numa Vinha inverno Não Porque Deus já mandava Aqueles bichinhos brutos Pra gente sobreviver Pra ter O ato de sobrevivência Aí não tinha Não havia inverno E no ano Que não aparece Um pré-á Alguma coisa assim Sem inverno Aí Deixa eu ver Um bocado de experiência O pai tinha O pessoal de antigamente Não tinha leitura Quase tudo era analfabeto Aí não tinha Esse tipo de experiência Também Não tinha Esse tipo de estudo Aí se avalia Com as experiências deles Porque as experiências É assim Eles mesmo observavam Aquilo Aí contavam Que dava certo mesmo Aí passavam De boca em boca Era de De nação pra nação Passavam aquelas Experiências Aí E as estrelas também As estrelas D'alvo Ela passa Com o O nascente Seis meses No poente Seis meses Quando ela está Dominando No poente É seis meses De seca E quando está Dominando O nascente É seis meses De inverno Aí vai Depende dos meses Que ela está Dominando No nascente O inverno Agora depende Dos meses Porque se for No mês de inverno Que ela Passa por nascente Aí vai Não vai ter Os seis meses Não Vai ter os seis meses De inverno Aí se for Na seca Que ela passar Por nascente Na seca Aí vai O tempo da seca É De setembro Julho Junho Julho Agosto Setembro Aí o tempo da seca É assim Oito Oito Aí vai Se ela estiver Dominando O nascente Ela não vai ter inverno Não Seis meses Ela está Dominando O canterradaninho Não tem inverno Aí é Esses tipos De experiências Assim Pessoal O pessoal Tipo de experiência Assim pessoal O pessoal Fazia E dava certo Era Era tudo Eles tinham experiência Para tudo Para todo tipo De remédio Era os pé de pau Era os dias Tinha os dias De tirar Aquela rápida e pau Tinha o lado Também de tirar Também Do lado do sol Nascendo É assim Era um Um bocado De experiência Boa Depois eu vou contar A vocês Sobre outras Experienças Não é só o caminho Eu sei de experiência Não é só para Saber se inverno Há ver inverno Naquele ano Não É um bocado De experiência Para tudo Meus avôs Me contavam Meu pai Contavam Meus tílios Tudo é Isso Aí foi experiência Eles não tinham Estudido Primeiro não Era difícil Ter uma pessoa Que estudava E quando eles Estudavam Eles iam Para as capitais E saiam Do local Que os outros Irmontavam Aí ficavam Para lá E lá mesmo Se formavam Lá mesmo Arrumavam seus empregos Ficavam para lá E acabavam Nunca colaboravam Com a seca Não Aí os que ficavam Sofrendo na seca É assim Se a gente Com as suas Experiências Suas ciências E sua Labuta de vida E sua Caipiragem Aí vai Sobreviver Então hoje Eu estou lutando Com as minhas Caipiragens E não Eu sobrevive Porque eu não Nunca prossegui Meus estudos Para a frente Aí O negócio é assim Até Até Deus Querer E Deus Me chamar Aí você Passa assim Merece o like A silêncio Agradeça Que eu dei umas dicas boas Para quem gosta É vocês Primeiramente A curtidinha Depois A inscritinha Aí depois Clica no sininho E manda Seus comentários Que a gente Responde Vocês Estão todos Certos Passa assim